Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então como que eu tenho que viver esse dia? Com muita alegria, desejo para vocês um ótimo dia abençoado e quando chegar a noite, uma noite abençoada, uma tarde muito, muito abençoada, estou aqui lavando a louça e resolvi gravar, já tem saboeira, vou gravar para as meninas que eu estou aqui lavando a louça, papiando com vocês, a Gisele saiu, foi ao médico, não, ela foi fazer exame, exame, é, fazer exame né, para quando ela for para consulta, o exame dela já está pronto, né, e não deu para gravar mais vídeo ontem, não deu, né, mas estou aqui para fazer a alegria de vocês, quero agradecer a todos vocês pela presença aí no canal, aí eu estou aqui lavando essa louça, eu vou passar aqui uma vassourinha na casa, porque eu já falei para vocês, né, porcelanato toda hora que vocês varrem, sai sujeira, é um horror, aí eu vou passar a vassoura na casa, vou passar pano na casa, porque tem que passar pano na casa, no banheiro, lavar banheiro, né, e eu já falei para vocês, né, que amanhã eu vou no aniversário do Rodrigo, amanhã, que é lá em Rio das Ostras, e se der para gravar para vocês, eu vou gravar, lá, né, lá na casa do Rodrigo, e é isso, né, aproveitando essa, esse, essa minhas férias, né, de uma semana, né, fériazinha de uma semana, já dá para, né, recarregar as baterias, né, e é isso, se vocês também tiver oportunidade de sair para fazer uma pequena viagem, faça, porque é muito bom a gente sair para viajar um pouquinho, recarregar as baterias, quero mandar um beijo para o Luan, Luan, beijo para você, Luan, Luan, eu vi você no Instagram pedir solicitação de amizade, tá, para a gente ficar assim, ó, ligadinho na bagaceira Luan, daqui de Unamar, aquele rapaz que eu gravei na lojinha dele, gostei muito do Luan, o Dário viu, o Dário viu o vídeo, né, gostou muito da sua lojinha, achou sua lojinha muito bonitinha, muito montadinha, com coisinhas lindas, viu Luan, beijo para você, Luan, e com certeza, da próxima vez que eu vim aqui, né, eu vou fazer uma beijadinha lá na loja do Luan, que mora aqui em Unamar, né, então é isso que eu quero compartilhar com vocês, né, beijo para todas as minhas maretes, para quem está chegando aí no meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não está dando para mim em todos os canais, né, mas quando chegar em casa eu vou botar os vídeos em dias, né, e é isso, né, eu tento fazer um vídeo assim que seja alegre para vocês, né, um vídeo que seja alegre, e é o que eu sei fazer, levar alegria para vocês, né, ontem, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, né, quero mandar um beijo para ela, beijo para a Eliane, lá do Olavo Vilac, que é a mãe da Gisele, eu vou, daqui a pouco eu vou ligar para minha amiga, vou passar o zap para minha amiga, Marli, beijo para você, Marli, estou indo aí em Rio das Ostras, vou combinar com você para ver se de repente dá para você me encontrar, Marli de Rio das Ostras, beijo para você, minha querida, né, Marli ficou comigo internada lá, quando eu estava para fazer aquela cirurgia, eu fiz amizade com a Marli, e nós conversamos pelo zap, ela mora em Rio das Ostras, já me chamou para ir na casa dela, me chamou no carnaval para ir para a casa dela, mas eu não fui porque estavam todas as duas ferradas, né, a Marli tinha quebrado, né, foi fratura exposta, né, dela, e eu ainda não estava firme andando direito, não daria para ir, né, mas não vai faltar oportunidade não para eu ir na casa dela, a gente bater um papinho, então beijo, Marli, mais tarde eu vou passar um zap para você, se der para você me encontrar, né, até o Bruno falou, mãe, avisa aquela moça, né, Então, meninas, estou compartilhando, assim, essa loucinha, aí eu vou fazer o almoço também, que eu não sei a hora que a Gisele vai chegar, Então, eu já tirei aqui, o que eu vou fazer para o almoço, né, eu vou fazer moela, coisa que eu não como lá em casa, porque o Júnior não gosta, né, antigamente eu comprava que eu e Carlos comia, mas o Júnior não come, então, e a Ana também não está mais lá em casa, beijo, cara de pala na Carla, a Ana Carla fez chamada de vídeo, quer vir aqui também, Gisele o convidou, quem sabe, da próxima vez a cara de pau vem, eu falei para vocês, né, que o marido da Ana Carla estava que estava comigo, né, eu falei para a Ana, Ana, fala com ele pegar leve, pegar leve, que não é assim que a banda toca não, né, mas quem sabe, não sei, se ela quiser, eu falei para ela, se você quiser, se organiza, a gente se organiza direitinho, porque eu sempre gosto de comprar a minha passagem antecipada, uma semana de, que eu gosto de vir sentada, assim, na parte da janela para eu gravar, então, eu compro bem uma semana antes, para poder garantir um lugarzinho, assim, na janela, né, meninas, e, graças a Deus, com uma viagem tranquila, de quatro horas e pouco, assim, a gente faz aquela parada para quem quer ir no banheiro, quer tomar um café, mais, né, mais forte, com frutas, tudo que tem naquele lugar ali, mas tudo carésimo, um espumante de boa qualidade, igual eu mostrei para vocês, cento e poucos reais, cento e vinte, cento e cinquenta, as variações de preço, torneirinha boa, né, olha só, é um chuveirinho, olha, ó, vira para cá, vira para lá, eu achei essa torneira uma gracinha, meninas, aqui, fica Gisele e Bruna aqui, Gisele quer botar um, um secador de louça aqui, o Bruno não quer, né, aí a Efraia fica lá, e fica esse porta-copo aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ondo, tem doze negócios para enfiar o copo, aí eu falei para o Bruno, ah, faz mais barato, Bruno, o tempo que está isso aqui, vou mostrar para vocês, o tempo que está isso aqui, de fato, o lugar aqui, estaria aqui um secador de prato, um secador de prato, organizando todas as louças, olha aqui o troço, eu já tinha jogado isso aqui para outro lugar, né, se ele não, se fosse assim, é porque até daria, mas aqui tem que terminar, que eles querem comprar aqueles fogão que embute, né, então aqui falta terminar aqui, né, não sei, não sei se aqui vai entrar uma pedra onde vai encaixar o fogão, não sei dessas bagaceiras, né, se fosse eu, eu pegaria essa Efraia, colocaria ela aqui, e aqui, que tem cada um muito bonitinho, olha eu fazendo o plano na casa dos outros, se não quisesse botar em cima da pia o secador de prato, botava na parede, o meu eu joguei ele na parede, vocês veem, eu ainda fico com espaço embaixo, então aqui daria, né, daria, pode botar um pouco mais baixo para não atrapalhar o negócio do armário aqui, ó, mas mesmo que não botaria aqui na parede, botaria aqui em cima, melhor do que tá essa geringonça aqui de colocar copo, aí a gente, o que que faz? A gente lava a louça e vai empurcando aqui, né, quando dá para secar na hora, a gente seca, quando não dá, a gente deixa ali secando, eu não suporto secar louça, falo logo, pronto, falei no seu baú, aí eu tava falando com ele, falei, ah Bruno, o tempo que tá esse negócio aqui de botar copo, meu filho, daria um secador de pratos aqui, porque daria os pratos, os talé, ainda tinha alguns lugares para os copos, não é mesmo? Ah, faz mais barato, e o Bruno, ele não gosta muito de café de cafeteira, ele ainda tá naquela moda antiga, porque vamos combinar, né, faz mais barato, café tem outro gosto, né, meninas? Bruno ainda tá na era do coador de pano, né, aqui, ó, aí ele não gosta muito de café de cafeteira, né, aí o cafezinho dele tem que ser assim, no quadro de pano, né, a moda antiga, e eu vou fazer uma moela para o almoço, quando for assim meio-dia, a Ketane chega da escola, aí o Bruno, o Breno, vem pegar o almoço, né, então já tem que correr, já lavar o alô e já deixar aqui escorrendo, para fazer o almoço, né, e é isso, que eu estou compartilhando com vocês, espero que vocês tenham gostado, que eu vim aqui nessa manhã de terça-feira, né, já passei zap para o Júnior, tá tudo bem em casa, graças a Deus, né, ele tá cuidando dos meus bichinhos, tá molhando minhas plantinhas, né, se der para mais tarde eu mostrar um pouquinho lá fora, para vocês, eu mostrarei, tá bom, então eu vou ficando por aqui, um bom dia para vocês, né, Senhor Jesus, abençoa o dia de vocês, obrigada pelo carinho, pela consideração de todos vocês, meus amigos aqui da plataforma, e visita meu canal, casinha da Iara, minha amiga, beijo para você, né, e sempre que dá a gente vai visitando os amigos, beijo, Carla Paixão, né, e vocês todos, Bisa, Iracy, irmã da Bisa, do canal da Bisa, todos os meus amigos, Alexandre, do canal TV Cofado, Adário, Juju, beijo para você, Juju, né, eu tenho o zap do Juju, para quem quer saber, eu converso com o Juju, a gente sempre que pode, a gente conversa, Alexandre também, então, quer meu zap? Entra lá no Instagram e deixa lá, beijo Gisele Cruz, e eu vou ficando por aqui, meninas, tá aqui, olha, que eu vou fazer para o almoço, olha, coisas que eu não como, né, porque o Júnior não gosta, olha, eu vou fazer moela, daqui, ó, dois saquinhos de moela, ó, que eu vou fazer para o almoço, né, mas eu quis deixar esse vídeo para vocês, deixa eu tirar vocês daqui, desculpa a mão, né, eu abaixei a televisão, né, desculpe a bagunça, né, vocês sabem que a casa do Bruno está em reforma, eu fechei a casa, porque aqui do lado rola som de de manhã até a noite, então, para não ficar muito barulho, eu fechei a casa toda, né, tá, e vou passar uma vassourinha, deixa eu acender a luz aqui, deixa eu ver se fica aqui, acendi a luz, né, aí eu estou arrumando aqui, aquela roupa ali é para estender ali, e a gente faz o que pode, né, a gente vai arrumando o que dá para arrumar, né, e quando a casa estiver toda pronta vai ficar bem bonitinha, né, porque lá em cima vai ter dois quartos, um da Kathleen e outro do Breno, vai ter um espaço na frente, que o Bruno vai botar essas janelas de vidro, que vai ter espaço para as visitas, espalhar o colchão ali e dormir, né, vão ficar quatro banheiros, lá em cima vai ter um banheiro para a Kathleen e um banheiro para o Breno, exagero, né, mas vocês não sabem o que é a guerra de banheiro aqui, o quarto aqui tem banheiro, que vai ser feito esse banheiro, então vai ficar o banheiro para a visita, que esse daqui, o chuveiro daqui é maravilhoso, né, chuveiro das visitas, o chuveiro e o banheiro das visitas, e lá em cima vai dar para dormir bastante pessoas, a sala do Bruno é imensa, eu durmo naquele canto e boto o colchão de solteiro ali, durmo que é uma benção, vocês estão notando meu rosto, como está ficando diferente? É o retinal que eu estou usando, né, o retinal, olha, agora eu passei o cero facial, né, que está ali, esse cero aqui, ó, o retinal eu não trouxe, mas trouxe esse daqui, olha, maravilhoso, maravilhoso, é um clareador 10 e 1, então o meu rosto, graças a Deus, tá, mas também tem muita dica caseira, quem não quer comprar, não tem dinheiro para comprar, né, que não é caro os produtos que eu passo para vocês, que eu dou a dica de produto, não são caros os produtos, mas também tem muita receitinha que dá para a gente fazer em casa, com uma cenoura e a batata, rala a cenoura e a batata, depois coa, aí depois coloca um envelopinho de gelatina em color, leva ao micro-ondas só para derreter, encorpar a gelatina ou em banho-maria, deixa esfriar e passa no rosto, né, e deixa, aí secou um pouquinho, faz a segunda vez e a terceira e deixa, aí depois você tira o seu rosto, vai estar muito bem cuidado, ai gente, temos que se cuidar, não vai fazer coisa para estragar seu rosto, não, é coisas para melhorar um pouquinho, e isso é tão bom para a autoestima da mulher, do homem também, é muito bom a gente ter uma autoestima, então vou ficando por aqui, porque eu tenho que fazer as coisas aqui, né, para ajudar a Gisele também, né, dá um sol gostoso, maravilhoso, né, e é isso meninas, a felicidade me consome, quem quiser me ver na outra plataforma, eu sempre coloco o vídeo no Instagram da outra minha plataforma lá, tá, é só vocês me seguirem lá também, eu vou ficar imensamente agradecida, beijo e até o próximo vídeo, tchau!